Quando se fala em Páscoa, a gente logo lembra de três coisas. O principal, que é a ressurreição de Cristo, para as crianças, o coelhinho, para o comércio e a galera toda que gosta, ovo e chocolate. Mas a gente veio conferir a quarta coisa importante da Páscoa, a solidariedade. Ninguém melhor para falar disso que o pessoal da AMO, que já tradicionalmente promove na época da Páscoa um evento para todas as crianças que sofrem com esse problema. Eles encaram todos os dias. Estamos aqui com o seu Valdir Marcos de Souza, o presidente da AMO, que vai nos contar agora. Tudo bem, seu Valdir? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos assistência para todas as crianças de 0 a 18, e se começou o tratamento antes, até 20 anos. Toda criança que tiver um diagnóstico com um pediatra de câncer, pode ser dirigido para cá, porque essas crianças vão ser feitos os exames em 15 dias, e no máximo, 45 dias, excepcional, dois meses, inicia o tratamento do câncer no Instituto Câncer Infantil do Porto Alegre. Que é uma parceria que nós temos feito. E nós temos uma médica que trabalha todas as semanas aqui em Novo Hamburgo, em quartas-feiras, que é uma médica do Instituto Câncer Infantil. Então, quando uma criança está fazendo quimioterapia em Porto Alegre, normalmente teria que ir a Porto Alegre para fazer uma avaliação se poderia fazer a segunda quimioterapia. Com essa parceria que nós temos, essa criança vem até aqui e vai diretamente fazer ou não, não precisa ir até Porto Alegre. E nós damos aqui assistência médica, odontológica e psicológica. Psicológica não só para o filho, que está em tratamento, com os irmãos e, às vezes, com os pais também. Dez anos de assistência às crianças e uma assistência, assim, que você está vendo aqui a integração que a gente tem. Está certo. Sr. Vagir, muito obrigado pela iniciativa, pela receptividade e meus parabéns pelo evento. O amor é feito de chocolate. Várias entidades envolvidas, entre elas a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Qual é a real participação da Liga no evento de hoje? Bom, a Liga Jovem sempre participa das festinhas realizadas pela AMA. É um momento que as turias têm mais contato com os pacientes, que a gente tem contato com as crianças, que é uma coisa mais tranquila de ter acesso. Quando uma pessoa está com câncer, a criança é muito mais fácil. E no momento da festa não está tão fragilizada quando está em tratamento, então se torna mais fácil para as gurias. A Liga apoiando, a comunidade apoiando e a Páscoa acontecendo para as crianças da AMA. A Liga Jovem sempre participa das esta das 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 deuses da AMA. A Liga do Câncer 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 Onde um sonho colorido mora atrás do monte